Me faço de difícil e você acaba caindo Iludi já virou moda, por isso eu vivo sorrindo Eu falo que eu te amo, pra todas mina que eu pego Amor, você não sabe o quanto que eu te quero Amor, você não sabe o quanto que eu te quero Dia 26 eu faço dois meses com a Rafaela Dia 9 de dezembro é 4 com a Micaela Mas não para por aí, berra se elas descobrir Primeiro de janeiro, cinco meses com a Gabi Mas eu não sou pubu, muito menos, não sou otário Rafaela, meu nome é Gustavo Pra Micaela eu me apresento como Ricardo E a Gabi me chama de cachorro nato E a Gabi me chama de cachorro nato Amor, cafajete, essa virou minha tese Vou fazer o que? Se todas elas me querem Me chama de amor, diz que na cama eu arraso Fazer o que? Se eu sou cachorro nato Fazer o que? Se eu sou cachorro nato Amor, cafajete, essa virou minha tese Vou fazer o que? Se todas elas me querem Me chama de amor, diz que na cama eu arraso Fazer o que? Se eu sou cachorro nato Fazer o que? Se eu sou cachorro nato DJ Júlio que mandou General da produção General da produção General da produção Che, che, che Chik, che Chik, che Chik, che Chik, michel Obrigado.